e olha aí rapaziada aqui quem fala é o beckham e o destaque da semana produção joga abertura olha aí rapaziada aqui quem fala é o beckham e o destaque da semana o seguinte ó Sidney Magal manda Faustão calar a boca durante live em entrevista ao programa de humor a culpa é do Cabral o cantor Sidney Magal revelou que quando assiste o Domingão do Faustão manda o apresentador calar a boca mas calma tudo não passa de brincadeira ele quer ser engraçado e fazer tudo ao mesmo tempo quando estou em casa eu fico dizendo cala a boca Faustão para os outros quando estou lá eu acato e respeito porque sei que é o jeito dele revelou na ocasião durante live posteriormente o músico também compartilhou momentos no mínimo ilusitado que já viveu durante sua carreira isso significa que um fã inclusive já o comentou enquanto ele estava no banheiro e tem uma história no banheiro de Congonhas o aeroporto em São Paulo o cara fazendo pipi do meu lado e disse Magal que é prazer de uma sacudida esticou a mão relembra-se de Magal e tá isso com a mão aonde hein esticou a mão para quem não tá aí ó então é quando vi a matéria você quer a briga mesmo até até me chamou atenção por isso que eu tô aqui fazendo a matéria eu achei que o o Sidney Magal tava brigando mesmo com o Faustão e eu tava olhando umas fotos do Faustão nossa olha como ele tá nós como ele tá acabado hein será que tá doente bom é isso aí ó e e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do becker hall e até mais